Salve galera, eu estou aqui do lado do meu amigo Guto Serra, do canal dele Guto Serra E do Grastronomia também O Grastronomia, um abraço também pro Jimmy, pro Neves E pro viado do velho façudo, por isso Por isso, por isso Oh, não tá chovendo hoje Galera, é o seguinte, já clica aí no cantinho e se inscreve no canal do Guto também no Grastronomia E hoje a gente tá onde, Guto? Gastromia na Quinta da Boa Vista Evento irado, já fiz a cobertura aqui Mas eu vim agora no segundo dia pra brincar com o Guto, que é um grande amigo meu já de muitos anos E a gente vai fazer desafios gastronômicos Na verdade, desafios cervejeiros Vamos pegar a partilha do evento Peraí, é gastro-beer? Então é gastro-beer, então é de cerveja Então o que a gente vem? Beber Beber, encher a cara, curtir e celebrar a amizade aí Um dos anos, Guto, pelo menos 12, 15, sei lá Aqui a gente tá na Dead... a gente tá... olha, a gente são 4, 20 anos nessa brincadeira A gente tá na Dead Dog Essa aqui é a cofipa do Sandrão E a cofipa vem com 5.6 5.7 5.7 E o desafio é quem vira primeiro esse negócio Quem vira primeiro, a gente não vai fazer isso aqui, vai fazer em várias Então um Dead Dog, cofipa 3, 2, 1 aí, galera 3, 2, 1 Ooooooooh Não pariu, ele ganhou Ele ganhou, ele ganhou Ele ganhou Olha, foi muito bom o desafio, gostei Voltou Ai, caralho, já tomei um banho, então vamos comer Acontece! E nem tô bêbado ainda A gente vai partir agora para as outras cervejarias e continuar essa brincadeira Mano, bateu aqui no fagoso aqui do bagulho Mas vamos tentar mais umas Nem sempre dá para ganhar 1 a 0, Guto Olha aí, Guto Olha aí, olha aqui Tá chorando Tá chorando Tá chorando lá o Bini Bini chorando Eu engasguei, caralho Isso aqui é a triple dos meus amigos da Best, hein? Alguém conta aí, 3, 2, 1 3, 2, 1 E aí, Guto, você tá precisando crescer e aprender a brincar Vamos agora aqui para o nosso terceiro choque Amnésia da Mistura Clássica 9.0 Imperial Ipa Imperial Ipa deliciosa Que a gente vai agora para o terceiro desafio Toma um ponto, 1 a 1 1 a 1 Tá No 3, né? 1, 2, 3 2 a 1 Desinfatou É melhor de 5 Ah, ah, ah Não tô tossindo Mas calma aí, eu tô com... Eu tenho... O importante é que beber Ainda sobrou um pouco Tá sofrendo Vamos fechar que o menino tá sofrendo Não, jamais Eu tô louco, só Olha, 2 a 1 2 a 1 Tem mais uns 2 ainda, pelo menos Quem sabe 3, quem sabe 10 Quem sabe uma glicose Quem sabe... Quem sabe uma glicose Mas ó, gostosa, hein? Gostosa Então vamos para o próximo Mistura Clássica, inclusive da minha terra natal Volta a redonda Cidade do Aço Estamos agora na quarta parte do desafio Está 2 a 1 para a menininha Ah, o chorinho, ó Percebam o estado da criança Na quarta parte Aqui a gente está com a secreta Red IPA 6,5 Opa, caralho Brinde Vamos lá, né? 3, 2, 1, vai! Estamos empatados Temos que empatar, Guto Arroz Arroz Arroz, feijão Topó de camarão O que que falta? É minha rola nessa cara A última parte do nosso desafio aqui vai ser com a Overhop 9% de álcool Fudidamente Uma Iberia Uipa Deliciosa Extremamente refrescante E a gente vai tirar a prova agora 2 a 2 Um brinde 2 a 2 tem que ganhar, quem ganhar ganha Ganhou, ganhou? Ganhou, ganhou 3, 2, 1 E o que que falta, Guto? O que que falta? É minha rola, batendo na sua cara Aí com 5 cervejantes, pô, assim, imagina mais Eu quero, eu tô com fome Tá com fome? Onde você me aconselha a comer aqui na feira? Cara, tem muitos lugares aqui no Gastro Beer, mas eu vou indicar o Joe Spock Olha a cena do Guto cozinhando e dançando aí Esse foi o desafio do Mini Cozinha, o menininho ganhou, bonito, tá tossindo, tá bem, né? Tô rouco Tá rouco Ó, clica no card, entra na descrição, se inscreve no canal do Guto, valeu? E acompanha o Menininho e suas receitas no Mini Cozinha também E, lógico, procura o Gastro Novinho também É, tamo lá É nóis, vamos continuar agora bebendo só por diversão Agora sim, agora eu vou divertir Eu gosto de diversão Ô, Guto Olha o que tem, né? Guto O Guto tá trabalhando aqui no Joe Spock Fala, seu roubado Duas coisas, você perdeu, toma um golinho aí da cerveja, tá acabando aqui Vamos fazer um brinde aqui Você bebeu uma dona Uma dona A Ruth, na verdade, é a dona Dona desses traiçoeiros E eu tô bebendo uma tica da dona aqui, delícia Tô aqui agora com o Mano Fernando, só pra finalizar o dia, mano Um brinde, ele veio aqui de São Paulo pra ajudar Amigo do Guto também, gostou da minha Olha aí, cozinheiro, parceiro E deve participar do Mini Cozinha também Em breve Então, mano, vamos tomar aqui a dois irmãos do ET Bilu ali Meu grande amigo E é isso aí, mano O Guto tá lá preso no trabalho Gastro Bi foda pra caralho, mais uma vez Segundo vídeo aqui nessa mesma terceira edição E vai ter o quarto, quinto, sexto, tamo tudo aqui Vai ter o milésimo, mano, tamo junto Então é nóis, rapaziada Muito obrigado E um brinde Valeu Dois, mano